Olá turma do terceiro ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Então hoje nós vamos continuar com a nossa aula de matemática. Então pegue seu livro, seu material, seu lápis e vamos lá. Então ontem na aula de matemática nós vimos e iniciamos o capítulo 6 falando sobre o nosso dinheiro, sobre o sistema monetário brasileiro. Como é o nome da nossa moeda? Isso mesmo, é o real. Então cada país tem a sua moeda. E aqui no Brasil, desde 1994, nós estamos com o real. Então vamos corrigir antes de começar a nossa aula hoje. Então aqui ficou a página 13 para vocês fazerem em casa. Na número 2, está pedindo que você se juntasse com o colega, mas como você está em casa, espero que você tenha feito, que está pedindo aí, que era recortar as cédulas e moedas lá no final do livro da página 129 a 151, tá bom? E ter jogado aí com a sua mãe, seu tio, seu pai, seu irmão, tá bom? Na terceira questão eu estou pedindo para você analisar a jogada de alguns participantes do jogo da caixa. Então a letra A diz assim, observe as cédulas e moedas que a Valentina recebeu na primeira e na segunda rodada. E registre mais fichas de saque, quais fichas de saque ela virou. Então eu espero que vocês tenham colocado aí, não é isso? Na primeira opção, vocês estão vendo aí o dinheiro, R$68,00. E na segunda opção, o valor da ficha de saque, R$95,00, ok? Então aí na página 3 é só essa, virem aí para a página 14. Na página 14, está dizendo assim, Enzo virou uma ficha de saque no valor de R$38,00. No momento em que o caixa tinha somente moedas e cédulas dos tipos indicados abaixo, nesse quadro aí, tá? Determine duas maneiras diferentes de fazer o saque, anotando na tabela a quantidade de moedas e cédulas. Então aí tem a primeira maneira e a segunda maneira. Então o que está pedindo aí é para você conseguir R$38,00 com essas moedas. Então eu espero que você tenha colocado o 3, porque se eu colocar 3, 3 cédulas de R$10,00 vai formar R$30,00. Com mais uma cédula de R$5,00, R$35,00. Um mais 3 moedas de R$1,00, vai formar R$38,00. Já que na segunda maneira, eu espero que você tenha colocado uma de uma cédula de R$20,00, mais uma cédula de R$10,00, que dá R$30,00, mais uma de R$5,00, que dá R$35,00, e mais 3 moedas de R$1,00, que dá R$38,00, ok? Então vamos para a letra C. Gustavo, ao final das três rodadas, conquistou R$263,00. Ele pediu ao caixa que trocasse seu dinheiro na menor quantidade de cédulas e moedas possíveis. Então indique a quantidade de cada tipo de cédula e moeda que ele vai receber. Então eu espero que vocês também tenham colocado, que o Gustavo vai conseguir. Duas cédulas de R$100,00, uma cédula de R$50,00, uma cédula de R$10,00, uma cédula de R$2,00, e uma moeda de R$1,00, ok? Espero que vocês tenham colocado isso aí. Na letra D, está pedindo para você comparar os resultados do grupo de Manuela e indique quem é o vencedor. Então aí, o Marcos, quanto é que o Marcos tem? Espero que você tenha colocado R$300,00. A Jéssica, R$320,00. E a Manuela, R$185,00, ok? E aí a resposta, quem é que é a vencedora? Isso mesmo. Espero que você tenha colocado que a Jéssica foi a vencedora. Então aí na página 15, nós vamos continuar resolvendo essas situações, problemas aí, tá? Mas antes acompanhe a leitura. Siga em frente. Sistema monetário. As pessoas pagam um valor em dinheiro para comprar alimentos e objetos e para contratar serviço de que necessitam. Essa relação de troca por um valor em dinheiro é comum em quase todos os lugares do mundo. Mas a moeda corrente, em geral, varia de um país para o outro. Então vamos ver aí. O dólar americano, que é isso que vocês estão vendo aí, é a moeda oficial dos Estados Unidos. Ela é frequentemente usada em negociações entre países. O Iene, tá bem? O simbolozinho também. É a moeda oficial do Japão. O Euro é a moeda oficial da União Europeia, uma associação de vários países da Europa. Então, como eu já disse, cada país tem a sua moeda. Mas não é aquela moedinha que eu expliquei ontem. A moeda é o dinheiro, não é isso? É todo um conjunto que forma o dinheiro. Atualmente, além do dinheiro físico, é possível pagar compras utilizando cheques, cartões magnéticos e até mesmo os smartphones. Então, na primeira opção, diz assim. Leandro foi ao supermercado. Observe esse produto que ele comprou. O preço e a quantidade de cada um deles. E calcule o valor total da compra. Se precisar, use as réplicas das cédulas e moedas recortadas lá no Nexum. Que eu espero que você tenha recortado direitinho. Tá? Então, você pode ir na sua casa, ou você pode usar essas cédulas e as moedas. E também nós podemos fazer desse jeito. Então, o que foi que ele fez? No supermercado, ele comprou açúcar mascavo, três caixas de sucos, um arroz integral, queijo, uma manteiga e um café. Então, tá aí os valores que eu fiz assim. Nós podemos fazer assim também. Cinco reais representa o valor do açúcar, três caixas de leite, de três reais, dez reais do arroz integral, mais dezenove do queijo, mais quinze da manteiga, e mais nove do café. Então, eu posso fazer assim, agrupar, ó. Pegar esse com esse que dá oito, esse com esse que dá seis, que dá vinte e nove, e quinze mais, que dá vinte e quatro, tá? E aí, continuando o quanto, tá bom? Oito mais seis que dá quatorze, e aqui vai dar cinquenta e três. Que no total tudo vai dar sessenta e sete, tá bom? Você pode fazer assim, tá? E aqui na questão dois, virem aí no livro, vamos esconder essa página também, diz assim, ao sair do supermercado, Leandro foi pagar o estacionamento. O valor era de quatorze reais, e ele deu ao caixa uma nota de vinte reais. Anote no quadro o valor do troco recebido, e cinco possibilidades de combinações, e moedas para ele. Então, se ele deu vinte reais, vamos fazer a soma aqui. Ele deu vinte reais, e recebeu o ca... Não, e o... Lá era quatorze reais, o estacionamento. Aí a gente tem que tomar emprestado, não é isso? Aqui vai ficar um, e aqui vai ficar seis, e aqui vai ficar zero. Então, esse resultado, nós já encontramos, né? Esse que é o resultado do troco. Esse é o resultado que já veio pra cá, tá bom? E agora vamos às possibilidades. Pra eu formar seis reais, tá? Utilizando as moedas, tá? Eu vou ter que conseguir, tá? Seis moedas de um real, que dá seis reais. Aqui, se eu pegar três moedas de um real, dá três reais. Com mais cê de cinquenta, que vai dar três reais. somando, também vai dar três reais. Essa é a outra possibilidade, tá? Aqui, se eu somar, pegar seis moedas de cinquenta centavos, vai dar três reais. Com mais doze de vinte e cinco, que também vai dar três reais. E somando, consigo seis reais, tá bom? Ok? aqui, se eu pegar oito moedas de vinte e cinco, vai dar dois reais. Com mais quatro de cinquenta, vai dar cinco reais. Não, vai dar quatro, dá três reais. Dá dois reais. É, dois reais. Então, com mais dois, vai dar seis reais. Tá bom? Somando. E aqui, por último, se eu pegar dez moedas de um real, de dez centavos, vai formar um real. Se eu pegar oito moedas de vinte e cinco, vai dar dois reais. Somando esses dois, vai dar três. Quatro moedas de cinquenta centavos, dá dois reais. Juntando, dá cinco. Com mais uma moeda de um real, vai dar seis reais. Ok? Então, são essas as cinco possibilidades de eu formar esse troco usando moedas, tá bom? Vamos aí para a terceira questão, que diz assim, Valentina estava com seu cofrinho cheio e decidiu trocar as moedas por cédulas. Para facilitar a contagem, ela separou as moedas por valor e fez montinhos com dez moedas em cada um. Valor, calcule o valor agrupado nos montinhos e o total no cofrinho. Então, vamos lá. Na primeira setinha, diz assim, tem cinco montinhos com dez moedas de um real. Então, ela tem cinco montinhos, em cada montinho tem dez moedas de um real. Então, eu tenho que descobrir primeiro quantos montinhos, quanto tem no montinho. Não é isso? Então, nessa primeira opção aí, cada montinho tem dez reais. Então, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, que é a resposta aqui, na primeira seta. Tá bom? Então, na primeira seta, ela vai ter cinquenta reais. Vamos descobrir a outra seta, a segunda. tem cinco montinhos com dez moedas de cinquenta centavos. Então, se ela tem cinco montinhos com dez moedas de cinquenta centavos, então, cada montinho vai ter cinco reais. E se ela tem cinco montinhos, vamos contar? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Então, é isso que vocês vão colocar aí na segunda seta. Tá bom? A terceira seta diz assim, tem cinco montinhos com dez moedas de dez centavos. Tem cinco montinhos. Cada montinho tem dez moedas de dez centavos. Então, um montinho tem um real. Se ela tem cinco montinhos, então, no total, ela tem cinco reais, que é o que vocês vão colocar aí na terceira seta. Ok? Na quarta seta diz assim, qual era a quantia total do cofinho da Valentina? Então, agora nós vamos fazer uma continha, tá? Vocês podem utilizar o quadro aí, tá? Esse quadro embaixo pra tá fazendo essa continha, tá bom? Cinquenta, mais vinte e cinco, mais cinco. Vamos lá? Cinco e cinco dá dez, coloco o zero vai um. E aí, eu somo tudo que dá sete, dá oito. Então, qual é o total? Qual é a pergunta? Qual é a quantia total do cofinho de Valentina? Oitenta reais. É isso que você vai colocar lá na quarta seta, ok? E na quarta questão, diz assim, Marilene está mobiliando seu apartamento. Observe os preços de alguns sofás que ela encontrou à venda na internet e responda o que se pede. Primeiro sofá, quanto é que custa? Isso mesmo, quinhentos e sessenta e nove. O segundo? Isso, seiscentos e cinquenta e sete. O terceiro? Setecentos e doze. Então, a pergunta da letra A é qual é o valor do sofá mais caro? Qual é? Isso mesmo, setecentos e doze reais. Na letra A. Na letra B, qual é o valor do sofá mais barato? Qual é? Isso mesmo, para que você tenha acertado aí. Seiscentos e cinquenta e nove reais. É isso que você vai colocar na letra B. E na letra C, diz assim, se Marilene só tivesse nota de cem reais, de quantas notas ela precisaria para pagar o sofá mais barato? Explique sua resposta. Qual quanto é o sofá mais barato? É, quinhentos e sessenta e nove. Então, eu espero que vocês tenham pensado que a Marilene, ela precisaria de seis notas de cem reais. Por que o sofá custa mais de quinhentos reais? O sofá custa quinhentos e sessenta e nove reais. Ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Nós resolvemos alguns problemas que envolvem moedas e cédulas. É isso? E eu espero que vocês tenham compreendido que respondam às atividades que estão indo para casa. Beijo e até a próxima aula.